Oi, Manu, mais uma vez. Pois é, essa sessão tá marcada pras 9 horas da manhã, quando o Rogério Cruz assina aí o termo de posse. Agora como prefeito, oficialmente ali. Ele já tinha assumido automaticamente depois da morte de Maguito, mas essa é uma formalidade pra que não haja dúvidas. Rogério Cruz tem 54 anos de idade, é formado aí em gestão pública, já desenvolveu vários trabalhos também na África, né? Ele que também é pastor, já trabalhou na área de gestão por muitos anos, do lado do Paulo Garcia, prefeito Paulo Garcia, na época, né? Foi vereador por duas vezes, eleito vereador por duas vezes. E sobre essa cerimônia, a gente vai conversar agora com a Gabriela Machado, que é diretora legislativa aqui da Câmara. Gabriela, bom dia pra você. Como que funciona? É uma mera formalidade mesmo? Ele já é prefeito desde que Maguito estava na morte de Maguito, é isso? Bom dia. Exatamente, exatamente. É uma mera formalidade. Como que vai funcionar essa sessão? Primeiramente, o presidente da casa faz a leitura da declaração de extinção do mandato do prefeito Maguito Vilela. Após, o vice-prefeito Rogério proferirá o juramento, o mesmo juramento que ele proferiu na sessão do dia 1º de janeiro. Após, o primeiro secretário faz a leitura do termo de posse e ele fará a assinatura. Agora, pra ficar claro, o termo de posse, o que é esse termo de posse? Muita gente não sabe como funciona, né? Certo. É um livro, é um livro que é lavrado à mão e a assinatura é feita neste livro. Entendi. É uma cerimônia rápida? Quem é esperado aqui hoje? Sim. Nós esperamos que seja, de fato, uma cerimônia rápida. Algumas autoridades comparecerão, o vice-prefeito e o... Perdão. O governador e o vice-governador estão confirmados a sua presença e os vereadores também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, só reforçando, essa cerimônia começa às 9 horas da manhã, onde vai ser assinado esse termo de posse pelo agora prefeito Rogério Cruz, né? Ele que já tinha assumido no dia 1º de janeiro, mesmo como prefeito em exercício, por conta da internação de Maguito Vilela. Maguito que tinha se licenciado com prazo indeterminado, né? E agora, então, depois da morte de Maguito, de forma automática, o Rogério já assumiu a prefeitura, já podia ali assinar termos, né? Já podia, já tinha essa capacidade. Já que agora é uma formalidade pra ficar claro pra toda a sociedade que Rogério Cruz é o prefeito de Goiânia, Manu.